É moçada, quem passou o medo na estrada, ontem foi eu hein rapaz De Cuiabá pra Mirassol aqui pra carregar o frigorífico Cara de um caminhão LS aí, carregado de implemento aí Agrícola Pegou fogo na roda, o cara não parou não rapaz, ele acelerou hein Acelerou e botou fogo em 25km de estrada tá 25km de estrada, ele veio botando fogo em tudo rapaz Parecendo um motoqueiro fantasma, o carreteiro fantasma, você não tá entendendo não Cena de filme de terror cara, feio de ver, feio, feio, feio Tem peça, botou tudo contra o lado na pista aí, passou a Vila Sadia, começa a distribuição de peça e fogo e tudo mais A gente vai vindo aí do Rondônia e ir pro Mato Grosso subindo acima Aí vocês vão ver a carreta dele pegada a fogo ali na Vila Sadia ali Depois de Cáceres, positivo, sentido a Cuiabá Rapaz, eu vou falar pra você, eu já vi coisa feia, mas igual aquela ali não tem não Vou mandar um videozinho aí pequeno aí pra vocês verem, pra ter noção do que ele fez aí Só um pequenininho